E tem notícias policiais ainda, né, do Vale do Aço, onde um homem de 61 anos, ele foi preso em Santana do Paraíso pela suspeita de molestar uma criança de 8 anos. O crime aconteceu na casa do idoso e ele foi preso no local do trabalho. Você tem essa informação, Gisele? Infelizmente, mais um destes casos, né, o Nico, o homem de 61 anos, ele acabou sendo preso, felizmente, né, depois desta denúncia e deverá responder aí por esta suspeita de abusar sexualmente de uma menina de apenas 8 anos de idade. A mãe da criança contou aos policiais militares que a filha brincava com outras meninas na rua e que, em certo momento, ela pediu água para este homem de 61 anos. O idoso levou a menina para dentro da casa dele e, quando chegou lá, tirou as roupas desta criança. A criança teria se negado, então, né, a obedecer as ordens dele ali e passou a chorar com medo. E olha só, conforme a mãe da criança, o suspeito arrastou a vítima ainda para o banheiro, tirou as roupas da menina e depois passou a molestá-la sexualmente. A menina, então, disse, né, ali em depoimento e contou também para a mãe que começou a gritar para o socorro enquanto o idoso a ameaçava de morte caso ele fosse preso. Uma testemunha ouviu os gritos de socorro da menina e, quando entrou na casa, encontrou essa situação. A criança com... a criança praticamente sem roupa. Essa pessoa disse que iria chamar a polícia e, então, o idoso fugiu em uma bicicleta. A polícia realizou intenso trabalho de rastreamento na tentativa de encontrá-lo e ele acabou, então, sendo preso no local de trabalho, no bairro Caravelas, em Ipatinga. Ele foi conduzido para a delegacia de polícia civil e a menina, a vítima, né, de 8 anos de idade, foi encaminhada para um hospital e não foi detectado nenhum sinal de violência física na criança. Volto com você, Nico. É, Gisele, obrigado pela sua informação, né? Que coisa, né? Que coisa trágica, né? Pelo amor de Deus. Nossa, Deus. Constantemente, né, Jarão? A gente está falando desses casos aqui no Balanço Geral, né? Nossa, Deus do céu, gente. Não, a gente, tipo assim, se tem algo positivo que a gente pode dizer é que, pelo menos, as crianças estão denunciando, né? E esses agressores estão sendo descobertos, né? É. Que trágico, viu?